Vamos receber hoje também a secretária de educação aqui do município. Afinal de contas, reconhecimento por qualidade de ensino e investimentos na educação. Então, na hora da gente sentar e conversar com ela, saber qual é o segredo do sucesso. Secretária, muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde Márcia, boa tarde aos telespectadores da TV Santa Maria. É sempre um prazer imenso estar participando deste programa e trazendo as informações e os avanços que estão acontecendo em largos passos na educação em Santa Maria. Que bom. Secretária, o primeiro assunto é justamente a premiação do trabalho dos professores. Tivemos três escolas premiadas. Escola Municipal de Ensino Fundamental Vicente Farencena, Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Nóbrega e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Araci Barreto Saquiz, que vem recebendo a premiação através dos números do IDEB. Exatamente. Então, Márcia, nós temos um grande desafio hoje na educação no Brasil. Nós temos a universalização do acesso. Nós temos 98% das nossas crianças na escola. Crianças e jovens na escola. E o Brasil, ele começa a equiparar com os países desenvolvidos quando se fala do indicador de quantidade. Mas ele fica, ele figura nos níveis mais baixos, em baixas colocações, quando se fala na qualidade do ensino. Então, as crianças estão na escola, porém as crianças não estão aprendendo. Então, para os dirigentes municipais hoje, gestores da educação, é importante buscar estratégias justamente para incentivar, fomentar práticas educativas que venham qualificar o ensino. Como nós temos um prefeito muito envolvido com a educação, o prefeito César Augusto Schirmer, no ano de 2010, provocou a Secretaria de Educação justamente para elaborar um prêmio qualidade em educação. Então, este prêmio, ele vem valorizar, reconhecer e premiar práticas educativas realizadas em sala de aula que venham trazer uma prática inovadora e desafiadora e que, consequentemente, leve essa criança a se envolver mais e, automaticamente, efetivamente, acontecer, então, a aprendizagem. Então, na verdade, o prêmio qualidade em educação, ele tem como base as metas do índice de desenvolvimento da educação básica. Então, na sexta-feira, nós estivemos, juntamente com o nosso prefeito, nas escolas Vicente Farencena e Padre Nóbrega, entregando aos professores a premiação e também as escolas. Do nosso sistema municipal de ensino, no ano de 2011, e é importante a gente frisar este número, embora essas três escolas tenham destaque, 35 escolas tiveram um crescimento significativo. E isto quer dizer que as nossas crianças aprenderam mais. As notas, elas são apenas as notas, as metas também são aquilo que nós queremos alcançar. Mas o importante disto é que as nossas crianças aprenderam mais. Então, de 53 escolas, 35 tiveram um crescimento significativo. Isso, para nós, é uma grande vitória. As nossas crianças, elas estão aprendendo. A escola Vicente Farencena, ela teve um destaque em 2011, no IDEB de 2011, nos anos iniciais. Ela ultrapassou a meta de 2011 e ultrapassou a meta de 2013. Ela conseguiu uma avaliação de 7,2. A escola Padre Nóbrega, que se destacou nos anos finais, no IDEB, também conseguiu ultrapassar a meta de 2011 e ultrapassou a meta de 2013. E a escola Barreto Saques ultrapassou também a meta de 2011, nos anos iniciais. E nós tivemos um outro destaque, que recebe um certificado de reconhecimento, que é a nossa escola Reverendo Alfredo Winderlich, que está situada lá na Vila Orlândia, que também teve um destaque neste aspecto. Então, o que nós consideramos neste prêmio? O prêmio Qualidade em Educação é mérito do professor e do gestor, daquela atividade dinâmica, daquele envolvimento com a necessidade daquele estudante, de todo aquele dinamismo da prática do professor que faz com que essas crianças realmente se envolvam neste processo e conseguem, então, mostrar resultados positivos. E conversando com a diretora do Padre Nóbrega, no momento da entrega da premiação, onde o prefeito se fez presente, ela coloca que, na verdade, existe todo um trabalho contínuo. Não se trabalha para alcançar a meta do IDEP, não. Se trabalha para que os alunos matriculados na rede, principalmente lá na Escola Padre Nóbrega, eles tenham um desempenho significativo, que eles possam dar continuidade lá no ensino médio e que eles possam visualizar a possibilidade do ingresso no ensino superior. E nós tivemos um dado importante nessa Escola Padre Nóbrega, que neste ano de 2013, de 12 candidatos que disputaram vagas no CETISME, que é a nossa escola de... Escola Federal de... Colégio Técnico Industrial. Colégio Técnico Industrial. Tivemos ingresso no Tiradentes e tivemos ingresso também no Colégio Militar de Santa Maria. Então, de 12, 7 conseguiram ingressar. Isso é muito bom. Então, isso também são dados positivos. Isso é mérito de quem está lá, no dia a dia da escola, que está inovando no chão da sala de aula, que está acolhendo esta criança, que está fazendo com que essa escola, ela seja uma escola viva, onde o projeto político-pedagógico seja mostrado em todos os cantos da escola, onde essa escola caiba na vida dos estudantes. Então, é esta escola que nós temos buscado constantemente e isso é resultado, então, de todo este esforço e deste trabalho. E o nosso prefeito, como gestor, deve reconhecer, valorizar este professor e instituiu o Prêmio Qualidade em Educação em Santa Maria. E a gente não pode deixar de comentar, secretária, que na real situação em que o país vive, onde a educação parece cada vez mais questionável, não limitando a educação da sala de aula, mas a educação do ser humano como um todo, conseguir esse resultado, conseguir chamar a atenção dessas crianças, fazer com que fiquem em sala de aula e realmente aprendam, a ponto de a gente ter numa escola doze candidatos, sete aprovados em escolas técnicas do nível, como colégio militar, colégio técnico industrial, é motivo de orgulho, sem dúvida nenhuma. Certamente, mas é claro que nós temos problemas. O nosso dia a dia da educação é muito dinâmico. Mesmo assim, nós temos ultrapassado, nós temos superado, nós temos saído do discurso da dificuldade e entrado no discurso da superação e buscado, com os nossos recursos, com as nossas possibilidades, fazer uma outra escola. Principalmente, este governo, ele tem investido muito em educação e nós temos priorizado o ingresso das nossas crianças de quatro e cinco anos, comprado vagas para que essas crianças, elas consigam ser atendidas, além da capacidade que o município tem. Porque nós entendemos que, quanto mais elas cedo ingressarem na escola, mais condições elas terão de ter sucesso lá no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. Falando ainda, professora, sobre os reflexos de educação na comunidade, há uma parceria da Secretaria Municipal de Educação com a OAB para estimular, fomentar o exercício da cidadania nas crianças. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho a respeito. Exatamente. Nós tivemos, então, a assinatura desta parceria com a OAB Vai à Escola, onde fomenta o exercício da cidadania. A OAB vai levar várias temáticas importantes para que os nossos estudantes, eles consigam ter uma atuação mais significativa na sociedade, que eles consigam exercer efetivamente a sua cidadania, que eles consigam conhecer os seus direitos e também, ao mesmo tempo, entender a importância do cumprimento dos seus deveres. Então, nós consideramos este avanço da assinatura muito positivo na formação dos nossos estudantes. E temos orgulho, muito orgulho em dizer que muitas instituições e entidades têm nos procurado justamente para buscar e unir esforços, porque nós sabemos que a única via de transformação para a nossa sociedade é através da educação. Então, as pessoas hoje, elas estão mais apertas, elas estão mais compreensivas no sentido que se cada um fizer um pouquinho, nós vamos conseguir fazer muito por essa sociedade, por estes estudantes que serão eles que vão nos cuidar amanhã, onde nós seremos os velhos. Então, é importante nós investirmos muito neles. E a OAB, vai escola, vem justamente fazer, trazer este conhecimento, trazer estas informações, orientações necessárias para que a gente tenha realmente um indivíduo pleno. Tá certo. Secretária, eu vou agradecer a sua participação, a ter aceitado o nosso convite, né, vem em cima da hora, mas, e a nojiar, agradecer mais uma vez esse empenho todo da Secretaria Municipal de Educação, nós como jornalistas, como comunicadores, a gente sabe bem o que é o reflexo da educação no dia a dia. Muito obrigada. Márcia, é nós que agradecemos, agradecemos aos telespectadores e todos os apoiadores e colaboradores da educação. Obrigado.